Tchau galera, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou o Luciano Cantilheri, esse aqui é meu canal. Pra quem acompanha o meu canal, sabe que eu comecei uma dieta faz uma semana e dois dias. Essa dieta é a dieta low carb. Em que consiste a dieta low carb? Você eliminar o carboidrato da sua vida, dos seus alimentos. O meu foco é eliminar o carboidrato nos primeiros meses, até eu conseguir eliminar a gordura do meu corpo. Posteriormente, eu posso vir a comer algo que tenha carboidrato. Posso, porque é muito difícil, essa dieta é muito restritiva. E pra você ficar sem comer carboidrato na tua vida, é muito complicado, você vai ter que passar muita vontade. Mas, se você está disposto a passar esse apertozinho por alguns meses, vem comigo que eu vou te mostrar como é que funciona. Mas antes disso, eu quero conversar com vocês de gordo pra gordo. Por quê? Porque eu estou acima do meu peso. E eu estava mais acima do peso ainda, quando eu não estava fazendo dieta, não estava me exercitando. E isso é muito ruim pra saúde, galera. Se vocês não sabem, o sedentarismo faz muito mal pra sua saúde. E pra mim, ele estava me fazendo muito mal. Eu era indisposto, eu me alimentava mal, eu só vivia deitado. Eu não tinha disposição pra absolutamente nada. Sem contar com dores de cabeça, dores no estômago e muitas outras coisas maléficas pra sua saúde. Hoje, completa uma semana e dois dias que eu comecei com essa dieta. Mas não é somente de dieta que eu vim aqui falar com vocês nesse vídeo. Eu quero falar com vocês sobre determinação. Qual o ponto crucial pra sua vitória em qualquer aspecto da sua vida. Você ter foco, garra e determinação. Eu vim aqui hoje pensando em escrachar os gordos, falar mal, falar que gordo é isso, gordo é aquilo. Mas eu acabei repensando e eu acho que não vale a pena. Porque esse pessoal que defende muito essa cultura do fast food, de se alimentar com aquilo que você quer. E se sentir bem do jeito que é e tudo mais. Eles realmente não sabem o que eles falam. Eles não sabem o que eles dizem, eles não estudam sobre nada. Eles só acham que é mais cômodo pra você continuar gordo, continuar acomodado, continuar deitado. Sem fazer nada pro seu bem estar. Eu quero te dizer que o seu corpo é um templo e você precisa cuidar do seu corpo. Eu não tô aqui recriminando os gordos. Pra mim o gordo ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode continuar comendo, ele pode continuar fazendo tudo aquilo que ele quer. Ou que ele não quer. Porque na verdade o gordo faz muita pouca coisa. Ele tem muito pouca disposição. Gente, a obesidade já é um caso de saúde pública. Não só no Brasil, no mundo. Você vê Estados Unidos, Brasil. É uma coisa realmente alarmante. Então eu não tô aqui pra julgar. As pessoas elas fazem o que elas quiserem das suas vidas. Agora o que não pode é uma pessoa ir pra televisão, ir pra internet. Pra poder incentivar esse tipo de consumo. Ah, coma à vontade. Coma aquilo que você quer. Porque vai ser melhor pra você. Você é uma gorda, um gordo empoderado. E tá tudo bem. Tá tudo tranquilo. Obviamente tá tudo bem. Tá tudo tranquilo. Porque eles vão continuar vendendo. E vocês vão continuar consumindo. Continuar engordando. E continuar doentes. A cultura do fast food, a cultura da comida industrializada na nossa sociedade, ela tá implantada de uma forma tão grande que ela já enraizou. E as pessoas acabam consumindo porque não tem muita opção. Na verdade existem opções. Só que as pessoas já estão acostumadas. Já vêm de berço. Então o que eu quero te dizer é que se você tem um filho, tem uma filha, evitem dar comidas industrializadas. Evitem levá-los a fast foods. Não preciso nem dizer o nome de fast foods aqui no meu canal. Mas vocês sabem muito bem qual são. E esses também de rua é muito difícil pra criança, depois de adulta, tirar essa alimentação porque ela já foi implantada desde cedo. Então se você começar a alimentar o seu filho com produtos orgânicos, produtos que não vão fazer mal à sua saúde, vai ser muito mais fácil de futuramente você ter um controle sobre isso. Até porque existe uma lei agora que vai implantar nas escolas públicas do país a retirada de todo produto industrializado e só passar a servir refeições orgânicas às nossas crianças. A incidência de diabetes e de doenças cardíacas em nossas crianças hoje em dia é super alarmante. E daí você cresce com essa cultura de se alimentar mal, de ir em fast foods e só comer porcarias e você acaba virando um adulto sedentário, um adulto obeso, um adulto doente. Você de criança já cresce com essa doença, já cresce com a mentalidade e já cresce com uma expectativa de vida muito reduzida, que é um absurdo. O marketing publicitário dessas empresas, ele ataca diretamente suas crianças. Eles incentivam vocês a comprar um alimento industrializado com aquele brinquedinho, aquela diversão para as crianças que vai acabar distraindo elas e chamando a atenção delas para aquele tipo de comida. Vocês sabiam que o corante utilizado para dar cor aos sucos de caixinha é o mesmo corante utilizado para tingir couro? Você acha que isso faz bem ao seu organismo? Essa cultura de má alimentação da sociedade levou décadas para ser embutida nas nossas cabeças. E agora nós vamos levar décadas para poder tirar esse mau costume de nos alimentarmos com produtos industrializados. Mas a gente precisa dar o primeiro passo. E para você dar o primeiro passo, você precisa ter força de vontade, você precisa ter garra e determinação. Então é basicamente isso que eu quero dizer para você. Eu não quero estar aqui sendo um chato e falando para você, não faça isso ou não faça aquilo. Você é dono da sua vida e você faz da sua vida o que você quiser. Agora você não pode chegar na internet e dizer que uma coisa que te faz mal, ou que faz mal para todo mundo, faz mal para a saúde, seja uma coisa bacana. Porque as pessoas precisam saber da verdade. As pessoas precisam saber o que faz bem e o que faz mal para a sua alimentação. Então você que gosta de comer fast food, você que acha que todo gordo precisa ser empoderado e precisa se sentir bem com o corpo que está, você está errado. E eu não vou te defender aqui. Eu não vou dizer que um gordo ou uma gorda é lindo. Eu não vou dizer que ser gordo ou ser gorda é uma coisa maravilhosa. Eu não vou dizer que gordo ou gorda é saudável. Essa cultura do plus size não soa meio estranho para vocês? Não soa meio estranho de que você precisa ser gordo, obeso, para ser lindo e você precisa ser aceitado do jeito que você é? Não soa estranho para você que quanto mais essa cultura do plus size cresce, mais cresce também a quantidade de lojas, de desfile plus size? Não soa estranho para você que quanto mais a cultura do plus size aumenta, mais as lanchonetes e as lojas de comidas industrializadas também aumentam? Sejam espertos. Não ceda aos apelos publicitários da comida repasse. Enfim, agora eu vou mostrar para vocês um pouco da alimentação que eu estou fazendo no meu dia a dia e que para mim está sendo ótima. E eu vou continuar por alguns meses até chegar a meta que eu escolho para a minha vida. Beleza? Vem comigo, me acompanhe. Eu resolvi mostrar para vocês o que eu estou comendo na hora do almoço. Isso aqui é só uma das receitas que eu estou fazendo. Na verdade, não é nenhuma receita porque isso aqui qualquer um faz. Você já compra o atum pronto, em lata. Isso aqui é lombo, suíno. Aí tem tomate, pepino, cebola, o limão. Vou fazer um suco para mim. Agora é o seguinte, o lombo canadense eu só vou comer à tarde. No almoço mesmo eu vou comer só o atum e a salada. Entendeu? É restritiva? É bem restritiva, porque você não pode comer nada de carboidrato. Você não pode comer um arroz, você não pode comer um feijão, um macarrão, pão, enfim. Nada que contenha carboidrato. Então ela fica, se torna uma dieta bem restritiva sim. Então eu vou fazer a salada aqui, obviamente. Vou deixar pronta para vocês verem como é que fica. Mas não tem nenhum segredo, qualquer um pode fazer. Isso aqui eu como à tarde. Enfim, gente. O que eu quero deixar bem claro, depois de falar aqui no tudo, é que nada se consegue fácil. Tudo você precisa ter concentração, foco, determinação, garra. E você sempre perde para você conseguir. Então se você quer, se você tem essa vontade, esse desejo de perder peso, de voltar ao corpo que você tinha antes, ou de se sentir bem mesmo, eliminar, sabe? Ficar mais disposto, porque quando você está muito acima do peso, quando você só come carboidrato, você fica muito indisposto. Essa que é a verdade. Eu me sinto muito mais disposto hoje em dia. Eu não fico mais deitado. Eu vivia deitado, sabe? Eu vivia cansado. Todo lugar que eu chegava eu queria deitar, queria sentar. E isso é uma coisa horrível. Isso acaba te podando de várias coisas na sua vida. Então eu aconselho sim, para quem quer mudar a sua vida, começa pela alimentação. A alimentação é uma ótima forma de você mudar a sua vida, mudar o seu jeito, a sua forma de agir. E você vai ser uma pessoa com muito mais garra e determinação. Tá legal? Então, gente, já acabei de fazer aqui, ó, o suco de limão, a salada de pepino, tomate, cebola, o atum, que é só você abrir a lata e jogar aqui, não tem trabalho nenhum. Aí eu vou te falar, mas você fazer uma dieta low carb é muito caro. Não é. Não é caro. É até bem fácil. Agora, muita gente vai falar, o pepino tem carboidrato, Luciano. Ele tem, mas é um carboidrato do bem. Ele não vai te fazer mal. E o pepino, ele tem 15 calorias a cada 100 gramas. Então, é aquele negócio, ele é muito magro. A composição dele é 95% de água. Então ele não vai te engordar. Pode ficar tranquilo. Sem contar que tem muitos outros benefícios, né? Tem vitamina D, tem vitamina A, antioxidante e tudo mais. Ele é ótimo pra pele, enfim. Ele é bom pra diabetes também, enfim. O atum enlatado não tem, é zero carboidrato. Então é isso, gente. Pra quem gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Não esqueça de ativar as notificações aí no sininho. E espero que vocês tenham gostado. Esse é um dos pratos que eu faço no meu dia a dia pra me alimentar. Nessa dieta agora que eu tô fazendo. E eu vou te confessar, não é fácil. Ainda mais pra quem comia muito macarrão, muita massa. Não é fácil. Não é nada fácil. Aliás, é muito difícil pra mim ter que deixar. Mas eu acho que tudo na vida a gente consegue assim, lutando. E a gente precisa ser forte. Se a gente não tiver determinação, força de vontade e garra, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Então é isso. Um bate a tudo e tchau. Um abraço. Um abraço.